Eita galera do canal Estamos fazendo um ano aqui em Canaba dos Dantas Amarildo da Senhora da Vitória Olha o castelo de Viva ali Um outro galo aqui É o monte do galo Tem uma caravana aqui Peguei a cabeça da Senhora da Vitória Agora chega aqui em cima aqui do alto Bora subindo, bora subindo por cá O galo, o galo, o galo Ei, está tendo fogo, hein A ventana maré foi uma festa Eita, a capa solta ali em cima ali, ó Eita, a capa solta ali em cima ali, ó Eita, a capa solta ali em cima ali, ó Eita, o pucco daqui, hein Fala Beto Já vai descer Beto Valeu Beto Beto vai mexer já o outro galo Ei Vai já foi Ele tá o galo E vai segurando mais gente aqui Ele tá escurecendo aqui em caixa Eita o cara subiu no galo Eita o cara subiu no galo Eita um fogo aqui Tem aquela pera aqui Eita o cara subiu Eita o cara subiu Ei Eita! E aí